A quantia de R$ 5.000 foi aplicada a determinada taxa mensal de juros simples durante um ano. Ao final desse período, existia nessa aplicação um montante de R$ 6.200. Nesse caso, a taxa de juros simples praticada foi... Então, vamos lá, pessoal. Qual é a parada aqui? Vamos anotar o que a questão está fornecendo para a gente. Quantia. Qual é a quantia, pessoal? R$ 5.000. Quantia seria o capital. A taxa de juros simples durante um ano. Então, um ano, sabemos que equivale a 12 meses. Correto? Aí ele fala, existia nessa aplicação um montante de quanto, pessoal? R$ 6.200. Ele está querendo o valor da taxa de juros. Então, pessoal, para achar a taxa de juros, eu preciso dos juros. E quem é o juros, Marcão? Pessoal, os juros é sempre o montante menos o capital. Então, repete aí na sua casa. Os juros é sempre o montante menos o capital. Então, vai ser R$ 6.200 menos R$ 5.000. R$ 6.200 menos R$ 5.000 vai dar R$ 1.200. Está aqui. Esse é o valor dos juros. Agora sim, pessoal. Qual é a formulazinha que a gente vai usar? Juros é igual a CIT sobre 100. capital, taxa e tempo. Repetindo. Juros é igual a capital, taxa e tempo. Jesus Cristo ilumina esse templo sobre 100 viés. Não é isso? Aluno que já acompanha a gente sabe que tem esse mixezinho. do Jesus Cristo, que é esse cara maravilhoso, para você não esquecer a forma. Então, capital, taxa e tempo. Vamos lá, pessoal. Juros. Qual é o valor dos juros? R$ 1.200. é igual ao capital, que é R$ 5.000, vezes a taxa, vezes o tempo, dividido por 100. Por que eu passei o tempo que estava em ano para meses, pessoal? Porque a taxa é mensal. A taxa e o tempo devem estar sempre na mesma unidade. Aí, pessoal, vamos lá. Voltando aqui para a questão. Facão nos caras, ó. Ou, ou. R$ 1.200. É igual a 50 vezes 12. 50 vezes 12 vai dar R$ 600. Aí, pessoal, um abraço. E é igual a R$ 1.200, dividido por R$ 600. Passei o facão nos zeros. E é igual a 2% ao mês. Vamos lá marcar o V da vitória? Qual é a opção correta? Letra D. De dado. Beleza, pessoal? Show de bola?